A gente determinou para que as guarnições aqui, o policial militar de alto gás, fizesse um acompanhamento com essa parte de trânsito. Lógico que a nossa missão é muito mais ampla do que o trânsito, mas faz parte também, porque às vezes o cidadão de bem esquece que existem crimes de trânsito. Então, quando o condutor pratica algumas situações, ele pode incorrer em crime e pode ser preso. Então, o trânsito também é caso de polícia. É uma seara complicada de se trabalhar, porque muitas vezes a população não entende. Aí vem aquela velha frase, tinha que estar prendendo bandido e estar multando o cidadão. Mas a intenção aqui não é multar o cidadão de bem, é fiscalização para que evite o mal maior. Esse cidadão só vai se dar conta da importância dessa fiscalização de trânsito se um dia acontecer uma tragédia no trânsito com algum familiar dele. Seja com um filho, aí sim ele vai se dar conta e falar por que a polícia não está fiscalizando isso. Então, a gente sabe que aqui em Alto Gaças tem um alto índice de acidente na nossa região. Aqui o maior, talvez, tem essa BR que atravessa a cidade, que acaba ficando perigoso o cruzamento. A gente vê crianças atravessando essa BR e tudo. Então, assim, se faz necessário esse tipo de atividade policial. Final de semana também, às vezes com o uso inadequado da bebida alcoólica, que depois vai dirigir. Então, unindo tudo isso, e aí a pessoa vai se acostumando, e aí é que acontecem as tragédias. Então, a polícia está ali para lembrar, e a intenção não é multar o cidadão de bem. A gente começa com uma habilidade educativa, mas agora tem situações que se a guarnição policial ou militar deparar, principalmente crime de trânsito, aí não tem o que ser feito, tem que ser conduzido, tem que ser preso, se necessário. Até porque se o policial libera o condutor em alguma situação de crime, dirigindo alcoolizado, depois vem acontecer alguma tragédia, até o policial militar, ele vai responder também, porque ele foi omisso na sua atuação num flagrante crime. Então, a gente pede à população que colabore com a gente, entenda esse papel que ele é necessário, e lembrando, não é para multar o cidadão, é para fiscalização, para evitar um mal maior aqui na nossa cidade. E as ocorrências aqui no final de semana, como foi aqui no nosso município? A gente teve um final de semana tranquilo, com a bênção de Deus aqui em Alto Gás. Teve só uma tentativa de roubo que foi frustrada, graças à audácia da vítima, que a gente nem indica ser feito isso, mas ele falou que percebeu que na cintura do perpetrador não tinha nenhuma arma, e aí ele resolveu, ele estava no carro dele e resolveu fugir da situação. E aí a gente está agora, juntamente com a polícia investigando, para fazer a prisão desse suspeito, mas já está tudo encaminhado. Bom, mas já é importante que nesse tipo de situação vocês sejam acionados. É, a questão ali é que no calor do momento ele resolveu agir, que não é o ideal, porque às vezes você não sabe se esse perpetrador está com algum apoio, às vezes não é só ele ali, tem outro, e às vezes não consegue perceber o volume na cintura, mas pode ser que tenha uma arma menor. E às vezes o suspeito ali no momento de crise, de medo, numa situação que ele não está esperando, que é uma reação, ele pode agir. Então, assim, graças a Deus foi frustrado, mas a gente não indica que a população aqui não faça isso. E, obviamente, se porventura acontecer o roubo, não reagir e depois acione a gente, até porque a gente aqui, juntamente com a Polícia Civil, a gente tem um trabalho de inteligência, de policiamento ostensivo, que graças a Deus a gente consegue sempre fazer a prisão desses suspeitos. E aí